Alô galera do YouTube, tudo bom? Cleiton de Paula. Hoje eu tô fazendo uma divisória e eu quero ensinar pra vocês como que faz uma divisória, que tem muita gente que pesquisa e não acha, sabe? E hoje eu vou tá aqui, ó, a divisória eu até comecei a fazer, tá? Que a gente prende um perfil, chama perfil U, no chão, parafuso aí, o tanto que você vê que ele vai ficar firme, não tem uma base não, tá? Eu parafuso um no canto, um no meio e outro aqui, ó, no chão com a buchinha 6, sempre trabalho com a buchinha 6, aí a gente parafusa e prende aqui, tem que colocar o prumo, tá? Eu uso o nível a laser, aquele garotinho ali, muito bom, e aí eu coloco no prumo, tem que prumar igual uma parede de pedreira mesmo, tá prumadinha, retinha, aí prendo lá esse perfil U também, tá? Prendo ele, corto ele do tamanho até em cima, essa divisória é usada, tá? Bem lembrado que ela é uma divisória usada, tô fazendo um aproveitamento aqui que o cliente tinha uma divisória e tô fazendo ela, mas não muda nada, só apenas que ela é usada. Aí prendo, agora no caso é bom, o laser por causa disso aí, ó, o laser eu coloco ele, ele já vai ficar riscadinho, onde que vai passar aquele perfil em cima, mas quem não tem laser não tem problema, você vem aqui e coloca essa, monta essa divisória aqui, esses dois painel aqui, ó, chegou lá em cima lá, você coloca o prumo aqui, ela vai ficar retinha já aqui, você vai e prende ela lá em cima lá, ó, como que é um gesso, eu prendi no gesso, entendeu? Agora eu vou vir aqui com o perfil H, que é esse daqui, ó, não cortei ainda, vou cortar ele, ó, esse aqui é o perfil H, tá vendo? Ele tem o formato de H, ó, tá vendo? Que é o que encaixa um lado e encaixa o outro lado. Aí eu vou cortar ele do tamanho ali, que tá dando, acho que, 2,68.